Então eu peço a você que nesse momento se conecte a algo que você quer manifestar, e aí coloca as mãos no seu coração, você não vai pedir nada, não é essa a questão. Você vai sentir essa realidade se manifestando na sua vida agora, nesse momento. Então se tem uma casa própria, imagina a casa, imagina você entrando na casa, brincando com seus filhos, se você está querendo um carro, imagina o seu carro, imagina o tipo do carro, se você quer fazer uma viagem, você já imagina-se nessa viagem, procura sustentar por 17 segundos essa imagem. Nós vamos fazer aí a meditação dos 68 segundos, que é você sustentar uma intenção durante 68 segundos. Então eu vou tocando o sino, você vai respirar lento e profundamente pelo nariz, vendo a sua barriguinha subindo, descendo, subindo, descendo, enquanto inspira e expira, e você vai agora entrar nesse campo da sua intenção, tá? Eu quero que você mantenha essa vibração durante 27 segundos, você está se conectando, você está acessando aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto deseja. Então inspire, expire, expire, conecte-se, imagine nos mínimos detalhes tudo isso que você está desejando manifestar, mantenha a sua respiração profunda, lenta, tranquila. Agradeça, aproveite para entrar no estado de gratidão, esclado com a sua fé, é exatamente o estado que a gente chama de fé, uma fé agradecida, se sinta merecedor, se sinta merecedora, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa saudável, de ser uma pessoa conectada, de forma que essa conexão com o seu propósito de vida, ele possa te inspirar, caminhar a vida, a expressar o seu amor, a se empoderar, a se fortalecer interiormente, a possibilitar que sua alma possa possa cantar, seu coração possa se alegrar, você possa dançar, você possa cantar uma música, você possa fazer algo que você gosta de fazer, você possa conversar com pessoas que você gosta de conversar, então, isso é algo, as coisas simples da vida, que você possa estar deixando de lado, tocar uma música, ou ouvir uma música, e de repente, aprender um instrumento, um novo instrumento, aprender a dançar, se você não sabe dançar, aprender a cantar, se você não sabe cantar, então, procure trazer algo, algo sublime, desse de presente, alguma coisa sublime, uma boa leitura, uma boa conversa, uma boa caminhada, uma boa viagem, então, procure se conectar a essas possibilidades, que está dentro de você, porque o universo, ele é abundante, não se preocupe com ninguém, não se preocupe em competir com ninguém, como eu falei hoje de manhã, o foco seu é em crescer, criar, em ser um criador, uma criadora, conectada a essas possibilidades, da criação, da manifestação, que a grande questão é, é a vibração, é elevar a sua vibração, então, coloque o amor como prioridade, na sua vida, o desejo que todos sejam felizes, coloque a compaixão na sua vida, o desejo que todos superem o sofrimento, e que você possa, simplesmente, olhar para a sua vida, e ao invés de ver, os problemas, você vê, as oportunidades, né, imagina se a gente conseguisse, eu até gravei um despertaquante, hoje, falando sobre isso, imagina que, se você conseguisse, olhar para a sua vida, e ver que ficasse, se camuriando, se vitimizando, você começa a simplesmente agradecer, a ver que tudo o que aconteceu, e que acontece na sua vida, é para o seu bem, é aí, é a mão de Deus, dizendo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos se movimentar, vamos, vamos, vamos crescer, vamos ser felizes, vamos amar, vamos plantar uma árvore, vamos cuidar da floresta, vamos cuidar dos animais, hoje eu vi um canto de um pássaro do Pantanal, no curso aqui do Instagram, que eu fiquei chocado, que coisa mais linda, meu Deus, como é que sai um negócio daquela, uma gargantinha, daquele tamanho, um canto tão poderoso, uma natureza bela, nós somos belos, nós somos muito poderosos, que você possa se encontrar, que você possa se conectar ao seu amor próprio, que você possa se conectar ao seu poder pessoal, à sua grandeza, à sua real grandeza, e não se deixe levar por sentimentos de pequenez, isso não é a sua essência, a sua essência é grande, você é filho de uma inteligência grandiosa, todos nós somos filhos de uma inteligência grandiosa, e essa inteligência não está nos pregando péssimo, pelo contrário, está nos convidando para a riqueza, está nos convidando para a abundância, está nos convidando para a felicidade plena, para viver uma vida digna, honesta, justa e amiz. Nossos pouquinhos, vem retornando.